Olha, nessa tarde de terça-feira, o município de Pacajus estará recebendo o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, onde aqui, nesta solenidade, serão, digamos, explicado e até mesmo oferecido o cartão Mais Infância para aquelas pessoas que são cadastradas no governo, cadastro único. E aqui, como vocês observam, muita gente já presente e nós iremos cobrir esse evento, que é justamente esse evento que atende a família mais carente aqui do município de Pacajus. É uma parceria Prefeitura de Pacajus e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social com o governo do Estado do Ceará. Aproveito a oportunidade de conversar com a secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social. Fala desse momento importante para Pacajus. Bom, é um momento, sim, sensacional, a vinda do Cartão Mais Infância, que é um projeto do governo estadual, do governador Camilo Santana, que dá apoio ao programa Criança Feliz, é uma ação do programa Criança Feliz, do Cartão Mais Infância. Pacajus nós vamos saber hoje quantas famílias vão ser atendidas no programa e que são recursos que vão entrar no município a partir de janeiro de 2018. O senhor, eu te pergunto, todas essas famílias que aqui estão, na verdade, serão cadastradas hoje ou não? Ou serão, supostamente, na próxima semana? Bom, as famílias que vão ser beneficiadas, nós ainda não sabemos. O cadastro, elas foram pré-selecionadas pelo Cadastro Único. Então, quem for escolhida, dentro das que estão aqui, eu não sei. Elas vão sair dentro desse grupo. Nem todas vão ser beneficiadas, mas na maioria, sim. Na verdade, é um cartão de visita hoje. Hoje, a apresentação do cartão, a apresentação de como vai funcionar, todo o programa, o tempo de duração, que são três anos, tudo isso vai ser explicado hoje, nesse momento. A presença do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social também é muito importante aqui. Claro. O secretário José Bertini é um grande parceiro de Pacajus. Vem apoiando a administração do prefeito Bruno Figueiredo. E hoje ele está trazendo, fez questão de vir ao município, trazer mais esse benefício ao nosso município. A apresentação do público, é o esperado? Foi esperado. A gente fez a mobilização através da Rádio Guarani, através da Rádio Capital do Caju, através de Carro Som. E as famílias respondeiras estão aqui na quadra. E eu agradeço a participação de todos que estão aqui hoje. Vou conversar aqui com o vereador Rodrigo Araripe. Ele que fala desse momento tão importante para Pacajus. É mais um benefício para a família carente, esse povo que sofre tanto. Mas o governo do estado, com certeza, trazendo esse projeto, irá ajudar aí muito. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Chico Neto. Boa tarde, Alex. Sem dúvida. É mais um projeto que o prefeito Bruno consegue angarinhar para Pacajus, que é o cartão Mais Infância, né? É de suma importância, porque vão ser crianças de 0 a 5 anos, que moram, que tem os requisitos, que moram em casa de Itaipa, que já recebem algum tipo de benefício, vão receber esse benefício a mais. Isso é R$ 85,00, que chega para complementar as famílias pacajunenses. Eu acho que nesse momento, que as crianças estão vulneráveis, chegando a ajuda do governo, é importante demais. Eu acho que quando o governo chega para ajudar a família, principalmente as crianças, eu tenho que bater palma mesmo e agradecer a Deus por ter vindo esse programa para Pacajus. O papel do vereador é esse, é aplaudir aquilo que está certo e aquilo que não está, correr atrás para tentar corrigir, né? É o que eu tenho feito, o que é certo é certo, e o que é errado eu estou reclamando, tentando ajudar, tentando resolver, de alguma forma dando ideias para poder facilitar a vida da população. E esse cartão, que é uma obra do governo do Estado, o secretário aqui a pouco está aqui, é de... é assim, da situação que nós nos encontramos hoje, Pacajus está sendo... depois de um ano trágico, está saindo, fechando o ano, assim, pelo menos com uma esperança de dias melhores, Chico Neto. Pacajus hoje parece que deu uma guinada pensando no futuro, podemos dizer assim. É o que eu estou pensando, eu acho que quando as coisas começam a acontecer dando certo, a esperança e a autoestima da gente aumenta e a gente torce para Pacajus chegar no canto que é o lugar dela. Vamos conversar com o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo. Bruno, momento de alegria, momento de satisfação, é um projeto do governo do Estado, onde na verdade está lembrando da nossa cidade. É, o importante é chegar, essa ajuda, né, para as crianças, na realidade vai beneficiar as famílias do Bolsa Família, que tem crianças até 6 anos de idade, se eu não me engano. Então, acredito que é uma faixa etária que precisa do apoio do governo. E o governador Camilo é muito preocupado com a formação dos futuros cearenses, né. Então, acredito que isso é de fundamental importância para o desenvolvimento do Ceará. Podemos dizer assim que é uma parceria que irá render bons frutos. Com certeza, a prefeitura, na parte de cadastros, né, onde deixa atualizado o cadastro, não só para a ajuda do governo estadual, mas também para a ajuda do governo federal. E aí a prefeitura, estando mais próximo, fazendo essa atualização de cadastro, que estava esquecida, né, fazia tempo que a STDS não fazia os cadastros em dia. Então a gente correu atrás, botou em dia, estamos botando em dia, para que a população seja beneficiada com esses dois programas. Legenda Adriana Zanotto